Então galera, aqui é o Alex e... Hoje praticamente não é um dos meus dias, pois estou aqui olhando cada passo de vocês, eu estou aqui olhando o que vocês fazem, pois... Eu sei de uma coisa, eu estou do seu lado, você não pode me ver, mas eu estarei sempre lá, você pode ter a única certeza, você pode desconfiar de alguma coisa, Mas a única coisa que me pede de fazer isso é não ter você mais do meu lado, você para mim não é importante, o importante para mim é a sua alma, é a sua vida, Se você morrer, eu ficarei muito feliz, pois eu vou estar lá, você não pode me ver, mas eu sempre vou estar lá, Eu voltei meus horrores, Seja bem vindo ao Alex Record, Tenha uns bons pesadelos, meus horrores, E aí Hahahaha!